É a minha queridinha e sua também, né? Esther Rocha Fala meu amor, como vai você? Adorei o novelos Estou tão enrolado, mas como é que está bonitinha? Olha que coisa mais preciosa, tudo bem meu amor? Você é que me vê bonitinha Não, eu te vejo não, você é, eu sou cego Ah, eu estou ótima, graças a Deus Que bom, que bom, você viu ontem Também não cheguei em lugar nenhum Ninguém chegou em lugar nenhum Gente, as pessoas me falavam assim Eu estava conversando agora com o Roberto Roberto, que é o nosso assessor de imprensa Disse que chegou meia noite em casa Não Assim, os números que eu ouvi Aqui também, a gente não tinha como chegar Não, e 15 minutos de chuva Não é mais do que isso E aí a cidade vira um negócio, um embrólio Não, não gosto não Também não Não gosto Bom, Esther, vamos começar falando lá de um astro de Hollywood Vamos Que está aqui no Brasil, se dedicando a uma causa muito nobre Eu sei quem é, mas eu queria que você falasse, sou fã desse cara, gostei Também sou, Harrison Ford De repente acabou o carnaval, foi tão bom A gente naquela onda de carnaval, né, cobrindo celebridades Aparece o Harrison Ford e de início a gente não sabia o que ele estava fazendo aqui Aí, enfim, ele começou aparecendo no carnaval, no desfile das campeãs Ele com a mulher, a Calista Folkart E o que que Harrison Ford? Aí o Márcio Garcia, que é muito bem enturmado, estava com ele lá E aí a gente descobriu, na verdade ele veio por uma causa Olha que bonitinho o casal dando beijinho Bonitinho mesmo Ele veio por uma causa muito nobre Ele dirige, ele é um cabeça de uma ONG Uma ONG voltada para uma coisa muito importante Que é a ecologia, chama Conservation International E este ano, a reunião mundial dessa ONG do Harrison Ford Que aí está na praia de Calção Verde, muito engraçado Essa reunião acontece amanhã, aqui no Brasil Quarta e quinta, é uma reunião de Tem representantes no Brasil, essa ONG E ele veio aqui para essa reunião Mas ele passeou, curtiu praia A gente tem mais uma foto aí E ele também visitou um projeto no Rio de Janeiro Ele chegando nesse projeto Chama Projeto Habitacional Morar Carioca Isso é ali no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro E é um projeto que tem aí um conjunto habitacional Exemplar no sentido de sustentabilidade E tem uma ligação com essa ONG do Harrison Ford Então ele veio para o Brasil por uma causa muito nobre Amanhã e depois ele está discutindo esses assuntos ambientais Com pessoas do mundo todo Ele ainda vai ser homenageado num jantar na quinta-feira Que até Gilberto Gil, Maite Proença, dizem que vai Maite, falaram que ela vai estar Eu duvido porque ela foi operada, ela fez uma cirurgia Mas enfim, ele ainda tem esse jantar E depois ele segue para Abrolhos, no sul da Bahia Onde existe um projeto integrado com essa ONG dele Ou seja, é uma grande causa para vir ao Brasil Também acho Também acho E o Harrison Ford é sempre bom a gente ver, né? Eu adoro o cara E uma coisa legal dessas vindas, é que a gente começa A gente que assina agências internacionais Tão gostoso você abrir uma agência e ver lá Rio de Janeiro, né? Claro, claro O Indiana Jones na praia, todo verde, né? Então, muito bacana, muito bacana Han Solo também? Pois é Ah, também tem o Han Solo Han Solo Você vai gostar dele em 1977 com Star Wars É, não, e ele é maravilhoso em tudo que faz, né? Também acho, também acho Então, adorei essa passagem dele por aqui Bom, o assunto das redes sociais é sempre frequente aqui Você que inventou essas histórias todas Primeira pessoa que me falou de um monte de coisa foi você Twitter foi você, primeiro que falou Pois é, quanto tempo, né? Ah, não se lembra, não Nossa, muito tempo isso Muito tempo atrás E quem anda se rendendo aos encantos do aplicativo Instagram? Você sabe quem que tá no Instagram agora feito louco, não? É o nosso amigo, né? O Gugu Liberato Assim, é muito legal o Gugu entrar no Instagram Como ele entrou Olha uma foto dele lavando louça aí Porque o Gugu é uma pessoa tímida A verdade é essa, ele é tímido, né? E aí, numa brincadeira, o Gugu entrou no Instagram pra ver o que era E começou a sentir a repercussão Tem duas semanas isso, Rony Isso é uma receita de omelete que ele deu Eu até brinquei com ele e falei assim Bom, a gente copia o omelete Mas esse azeite descolado, spray, com trufado é difícil, né? Não, aí é complicadíssimo, né? E essa foi, acho que essa é a foto mais corajosa do Gugu Que é o momento, estou com a barriguinha sarada, né? Mas é duas semanas e o Gugu já tem cinquenta mil pessoas seguindo ele A repercussão que isso deu na mídia também foi muito legal Bacana E ele tá super curtindo Porque aí que tá, uma pessoa que, ele não é uma pessoa que se expõe Ele gosta de ter a vida dele, calma, tranquila E de repente Conheço alguém igual a ele É, eu também conheço O que ele fala é que o mais valioso de estudo É acompanhar os comentários das pessoas Porque existe uma geração que Muita coisa que ele fala já sabe Porque o acompanha Só que ele tá descobrindo uma geração que tudo que ele fala é novidade Então, ele, por exemplo, um dia postou uma foto Ele entrevistando a Whitney Houston Um garoto de vinte anos não sabe isso E fala, nossa, que demais Então, eu acho que nesse ponto o Gugu Ele descobriu uma maneira divertida De ele interagir com o público dele Então, quem quer seguir o Gugu é só entrar no Instagram E botar lá, Gugu Liberato, que é ele É ele mesmo E, aliás, deixa eu falar, senão você é mal educado Ele te mandou um super abraço Ah, meu Deus Gugu, cadê você? E um parabéns pelo seu sucesso, né? Gugu, obrigado, querido Sabe que a gente se ama há tanto tempo Adoro você A Kika adora você também Só falta você vir aqui Pois é Estou aqui esperando Um beijo, querido Adorei que você tivesse se lembrado do seu velho amigo Vamos falar de uma família que a gente gosta A gente adora Eu, você e tanta gente Que é o Brad Pitt, a Angelina Jolie Os filhos adotados, aquela coisa toda, né? E uma história curiosa sobre o presente do Dia dos Namorados Que foi agora dia 14 de fevereiro O único lugar em que é 12 de junho é no Brasil No mundo é 14 de fevereiro É, estão dois assuntos Primeiro vamos contar o presente, né? O ano passado A Angelina deu um helicóptero pro Brad Pitt De presente de Dia dos Namorados A Prande, Kika Olha lá, Kika, é um helicóptero A Prande Né? Cadê? Agora, sabe o que ele deu pra ela esse ano? Não Você não aprendeu? Pastilhas de menta Refrescantes para o hálito É claro que a imprensa internacional Alguns falaram que eles estavam dizendo que ela tinha mal hálito Não é nada disso Né? Uma outra linha da imprensa contou que, na verdade, eles se cansaram dessa coisa de dar helicóptero Né? Porque não é toda hora que dá pra dar um helicóptero E ele fez uma graça com a esposa e deu pastilhas elásticas Que os portugueses falam que é chiclete Eles chamam de pastilhas elásticas Pastilhas elásticas de menta Aham Bonitinho, né? Agora, o mais bonitinho é uma foto que a gente tem aí Do Knox Olha só Ele se veste Igual ao pai Essa foto foi feita no Dia dos Namorados Olha o close dele Que coisa mais bonitinha Esse menino tem 4 anos É um Brad Pittzinho, né? Figura E essa é a Viviane Que se veste igual a mãe Ela tá com um casaco Igual ao sapato que a mãe estava usando nesse dia E ambas estavam de saia preta Ou seja, vai ser elegante lá longe, né? Eu sou muito fã dessa família, né? Também gosto Agora é bom, né? Ser filho do Brad Pitt, da Angelina Sabe que essa Viviane Ela fez uma ponta aí no próximo filme da Angelina É E ganhou, tipo, 3 mil dólares por dia Uma ponta, assim Pra chegar lá e falar oi, né? Provavelmente, né? Com toda certeza Pois é, né? Ah, agora Soube também que o filho mais velho do Michael Jackson Arrumou seu primeiro emprego Pois é Olha que coisa mais bonitinha O Paris A gente até tem um videozinho aí É... O Prince Paris, né? Ele está empregado no Entertainment Tonight Naquele programa famosíssimo Ele debutou A primeira entrevista foi por conta do lançamento do filme O Mágico de Oz Olha ele conversando com o programa E ele entrevistou ninguém menos que o James Franco Olha Isso está super anunciado A expectativa para essa entrevista é extrema, obviamente, né? Ainda é, sim, você é Oh, congratulação Isso é tão legal Eu já me tornei 16 Você tem algum advogado para alguém que está procurando entrar no negócio? Tips de essas estrelas Hollywood E o que ele aprendeu do seu pai Você tem uma conexão especial com essa história, não é? Sim, meu pai estava no Wizz Dorothy e Toto Ou seja, 16 anos E uma coisa muito legal Todas as pessoas que acompanharam a entrevista comentaram da maturidade desse menino E ele deu uma resposta muito bacana Ele falou que isso é fruto da criação que ele teve com o pai dele Ou seja, a gente vê que com todas as histórias do Michael Jackson Ele soube ser um bom pai Porque os filhos são extremamente equilibrados, né? Então, isso é muito bacana Muito bacana Bom, semana que vem você vai me falar Que a Beyoncé e o Jay-Z querem comprar o rancho do Michael Jackson Vamos Você vai me falar dos desafios da Débora Seco Você vai me falar do problema de saúde que aconteceu com a Lady Gaga Foi um prejuízo milionário Do Ronaldo Fenômeno Que já estava engatado também E da grávida mais linda do momento Você vai me falar tudo de semana que vem? Vamos falar tudo de semana que vem Não deu para falar nada Tá vendo? É culpa de ser o diretor isso, mas tudo bem Ele é cruel e perverso É, a pessoa não é boa não Não gosto dele não Meu amor, é sempre tão bom receber você Você sabe que eu curto você à vontade Você vibra, você participa do sucesso do seu amigo como se fosse seu Mesmo, de verdade Isso eu me sinto muito feliz e recompensado Só isso justifica uma carreira Você é o parente que eu escolhi Amigo é assim Que bom, é verdade Obrigado Esther Rocha, brilhante jornalista Impecável e querida amiga Dirigindo o website de maior sucesso do nosso país Quando o assunto é gente famosa Como ela Que é ofuchico.com.br Obrigado, meu amor Até terça, hein? Obrigado Ou a qualquer momento em edição extraordinária Estamos muito... Tchau